Fala galera, tudo bem com vocês? Recentemente o Edukin, que é fundador da VivoCade, participou do Combo Podcast. E ele falou brevemente aí sobre a line-up de Valorant. Falou um pouco sobre a jornada heróica que a equipe teve no VCT pra conquistar a vaga para Berlim. E também revelou que a equipe fará um bootcamp de 30 dias pra se preparar para o Champions. Vamos conferir. Não querendo puxar sardinha, mas o pessoal do Valorant também da Cade, os caras só tapam que se fudendo. Não é à toa que fizeram essa jornada heróica e já estão classificados para o Masters agora em Berlim. A gente voltou do Masters e vai para a Champions agora. Eu sempre confundo os nomes do Valorant. A gente tinha uma chance. Literalmente uma chance. A última chance, mano. E tinha um resultado pra gente conseguir para Berlim. Conseguimos. A gente tinha um resultado pra conseguir para a Champions. Conseguimos. Mano, é doideira demais. E o time tem toda a história da galera que saiu e se reuniu. Vieram da Loser Bracket. Esse ano o Bracket. Ou o Free Fire também, pô. Free Fire campeão também. Não, você não está entendendo. Parece que os deuses do competitivo olharam para o Eduquim e falaram, esse ano... Estava te devendo. Para de se fuder um pouco ainda. Toma, vai, menino. Toma, toma. As histórias são inacreditáveis. Tomara que... No White Rift, não, por favor. Do quê? Não, 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 não. No White Rift, por favor. Não, ele está falando que no White Rift, ele não quer que se repita essa história maravilhosa. Estou atrás, velho. Estou no cancote aí, velho. É que ele está foda. Os caras do White Rift não estão foda. Mas é uma coisa que eu estava falando para o Diogo, né? Que não pode dar uma de Game Landers. De sair ganhando tudo e na hora do vamos ver... É por isso que a gente perdeu agora. Ah, foi o... Já contaram? Foi o... É, já deu uma desseguradão. A presencial é diferente, pô. Brigadaço, cara. Eu quero dizer que eu invitei. Show de bola. Dá hora demais. Espero que você tenha curtido. Foi foda para mim. Ah, uma coisa assim... Para todo mundo aqui, claro. A gente vai para a Champions agora, né? Sim, sim. Então agora é em dezembro. A gente vai fazer um bootcamp lá. É super novidade. Caralho. Então a gente vai ficar mais de um mês lá fora, então... Em Berlim? Em Berlim. Olha, hein? É Champions, né, mano? Sim, é o Mundial. Eu fiquei 10 anos no LoL e não consegui ir para um Mundial. Agora que eu vou no Valentim, eu vou rasgar as calças nessa merda aí. Caralho, vai ficar um mês lá treinando? A gente vai primeiro de novembro agora. Caralho, que foda. Que foda. Então dê suas mensagens aí para a galera que acompanha. Pede pelo C, pela Kate, porque tem... Champions. E galera, mais de 60% do público que assiste os nossos vídeos não são inscritos aqui no canal. Já confere se você realmente está inscrito aqui no canal. Já deixa aquele like que isso nos ajuda demais. E vamos para a próxima notícia. A Mel, que é jogadora da Cloud9, estava participando de um podcast gringo. E revelou aí o desejo de jogar contra a GameLandas Purple. E aí, você também está ansioso para ver esse confronto? Já deixa a sua opinião aí nos comentários sobre tudo o que foi falado no vídeo. Deixa também aquele like e se inscreve no canal para não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí, você também está ansioso para ver se inscreve no canal. E aí, você também está ansioso para ver se inscreve no canal.